Tudo bem pessoal? Hoje nós temos aqui um jogo de chave Torx da marca Sata com 8 peças em cromo vanádia. Aqui a embalagem, aqui atrás no verso mostra um diagrama aqui das chaves, é fabricado na China, até aqui diz que Torx é uma marca registrada de outra empresa, a marca, na verdade Torx, que é esse tipo de chave aqui desse formato. Um joguinho de excelente qualidade, que vem nessa embalagem aqui, que o modelo é ST09307SJ, um estojinho bem bacana, com plástico. As chaves vêm acomodadas nesse formato aqui, o qual vocês estão vendo. 8 peças, são chaves aí de excelente qualidade. O cabo é um plástico, um polímero bem duro, bem resistente, faz tempo que eu tenho esse jogo e já tenho usado faz tempo. Eu uso muito esse tipo de chave Torx. Aqui atrás, no cabo ele tem especificação ali, que é a Torx, T40x100mm. Ele vem a descrição aqui, Sata bem gravado. Aqui no grip também tem a medida, está em aço Cromovanadium. Aqui está bem para ver escrito, Sata, um código aqui, Cromovanadium. Aponta em preto fosco. É uma chave aí de excelente qualidade mesmo, excelente mesmo. Então está aqui o jogo. Está com 8 peças da marca Sata. Mais uma dica aí de ferramenta top. Top mesmo, esta marca aí é fabricada na China, é do grupo Apex Tool, né? É o que diz na embalagem aqui. Apex Tool Group, Indústria e Comércio de Ferramentas Limitada. É só a ferramenta boa dessa marca Sata. Aí pode comprar sem medo, quem precisa aqui não vai se arrepender. Então aí pessoal, mais uma dica top.